Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma nova dupla de pós da She Glam. Um pozinho pra embaixo dos olhos e um pó para o rosto todo e... Tá babadeiro. Não vou nem dar muito spoiler aí, mas espero muito que vocês gostem e vamos pro vídeo. E vamos começar a testar então esse Insta Ready Face and Under Eye Setting Power Duo, que seria basicamente um pó pra gente utilizar tanto nessa parte embaixo dos olhos quanto no rosto todo. Vou mostrar rapidamente pra vocês as embalagens, eu vou mostrar agora em close também, mas ela basicamente vai uma embalagem com... Em cima aqui a gente tem um pozinho compacto, então ele vem com uma cetatinho pra proteção, aí aqui tem um espelhinho que é uma película pra você tirar, então aqui tem um pozinho compacto que é um pó super fininho, porém... É pra gente aplicar embaixo dos olhos e ele acaba sempre sendo mais clarinho. E quando a gente gira aqui, a gente tem aqui embaixo a opção do pó aqui embaixo. Eu fiz um vídeo mostrando só os pós e fazendo os testes com eles de a prova d'água ou não. Vou fazer aqui também um com vocês, mas só pra vocês verem essa texturinha deles. Hoje a gente vai realmente testar no rosto. Esse aqui que eu mostrei é o Coaloco. Eles têm várias cores, tá? São seis cores no total, só que justamente elas têm essa característica de adequar o seu tom de pele. Ele tem também o completamente transparente, então o que daria pra usar, que é o translúcido, né? Então os dois são branquinhos e tem essa característica de ficar transparente. Dentro dessa embalagem muito fofíssima, uma esponja de aplicação. Então ela tem esse formatinho de gota e ela é uma esponja de veludo. Achei bem interessante, ela tem esse formato aqui. E a gente vai então aplicar. E eu vou aproveitar e usar o espelhinho deles. Eu vou tirar aqui a película pra usar o espelhinho junto com vocês. Achei mais pra perto, porque a gente tem um zoom nesse rosto. Vou usar a própria esponjinha deles e vou aplicar. Gente, mas era um pó muito fininho. Eu queria que vocês conseguissem sentir a textura. Achei bem legal, ó, vou aplicar assim, vou pegar. Que tem essa esponjinha e ela tem esse formatinho que ajuda a pegar embaixo do olho. Vou pegar bastante produto, que a gente não gosta de miséria. E eu vou aplicar dando batidinhas. Esse pózinho, como ele é pra usar embaixo dos olhos, eles fizeram com a formulação com cafeína e com alguns ativos pra ajudar na circulação e acabar prevenindo as olheiras. Eu achei bem interessante. Ele é bem fininho. E eu achei que a textura... Nossa, a textura dele é assim, ó. Maravilhoso. E eu tava ficando com um probleminha de tá vincando realmente nessa região e eu senti que não. Senti que ele tirou bem a oleosidade. Vocês conseguem ver a diferença, ó? Aqui tá sem selar. E aqui tá selado. Vocês conseguem ver como ele disfarçou minha olheira? Eu achei um Photoshop, olha aqui. É bom que a gente faz um teste ao vivo, né? Vou pro outro lado pra gente ver como é que fica do outro lado. Mesmo esqueminha, tá? Olha, o pó de cima, pra mim, tá aprovado. Agora nós vamos pra baixo. Então eu abro aqui embaixo. Tcharam! Aí ele tem aqui um adesivinho. Aí você, ele tá assim, você gira. Daí ele fica livre pra sair o pozinho pra você. E eu gosto de botar ele pra cá. Então vou fazer assim. Vou dar umas batidas, ó. Tem bastante pó aqui. Pode não ter miséria. E eu vou fazer com a bundinha daí. Vou pegar aqui com a... Ai, gente, eles têm um cheiro tão bom. Vou pegar com a bundinha. Sem muito excesso. E... Vamos selando. Dá pra aplicar com o pincel também, tá? Nossa. Quis usar pra testar a esponjinha, mas a bundinha da esponjinha é pra isso. Eu não curti. Porém, curti. Achei bem legal a ideia da selagem total. Então eu achei que selou bem. Agora eu vou lá buscar um... Um pincelzinho de pó pra gente tirar esse excesso. E ver como é que ficou o final. Só passei o pincel, então, pra tirar o excesso. Só pra mostrar pra vocês. Gente, a textura dessa pele, assim, ó. Eu não tenho nem o que falar. Ela tá uma coisa maravilhosa. Olha isso. É... É só pegando pra ver. Ele tem esse efeito Photoshop. Então, realmente, essa parte de pó embaixo dos olhos e efeito Photoshop não craquela. Vocês conseguem ver que não marca a linha de expressão? Olha só. Ele é muito fininho. Realmente cumpre o que promete. A única coisa que eu achei... Eu achei realmente o Bisque muito escuro pro meu tom de pele. Não a parte do under... Ah, e a parte aqui de cima pra pó compacto pros olhos. Beleza. Mas a parte do pó solto eu achei um pouco amarelado pra mim. Um pouco alaranjado. Eu sou muito branquinha. Então, pro meu caso, eu acho que eu vou usar mais o translúcido que vai funcionar melhor. Tanto que no meu dia a dia eu já uso pó translúcido. Vou mostrar agora todos os tons pra vocês verem no meu braço. Um swatch com todos os tons. Do mais claro pro mais escuro, né. Então, o primeiro que eu tô mostrando aí é o translúcido. O segundo lugar é o Bisque. Que é esse que eu tô com ele no rosto, né. Realmente. O quarto lugar, que é um pouquinho mais escuro, é o Natural Linen. O terceiro aí, então, que é um pouquinho mais escuro é o Natural Linen. Depois deles a gente vai ter o Toasted Almond. Que é esse outro tonzinho ali. Depois a gente vai encontrar... O próximo ali é o Smooth Sand. E o por último, mas não menos importante, é o Cocoa Loco. Que é o mais escurinho aí de todos, realmente. Agora é só pra finalizar a maquiagem. Eu venho mostrar pra vocês, então, como ficou. E eu quero fazer... Só pra mostrar pra vocês a textura dessa pele. Eu queria que vocês conseguissem ver isso ao vivo. Eu não sei se na câmera vai mostrar. Mas, assim, eu até fiz um contorninho no nariz, blush e um contorno. E é muito mais fácil de fazer e de esfumar com realmente... Com esses pós, tá? Achei muito, muito legal. A textura da pele é muito diferente do que eu tava acostumada. Mas esse foi o nosso vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Até mais. Tchau!